Juntos aprendemos e fazemos a diferença! Acho que é um pouco isso, a gente quer que tenha albergue para todo mundo, mas a gente quer que tenha moradia, antes de mais nada, né? Acho que o Paulo vai falar agora. Antes de eu mostrar essa foto, essa foto aqui é muito pesada. Eu vou falar o que eu passei e recordei dessa foto. Essa foto faz eu recordar muitas coisas que eu passei na rua. Eu morei na rua, criei meus filhos na rua, graças a Deus, nenhum foi... Eu perdi o morro em 2014, graças a Deus, nenhum pegou cadeia, nenhum fez isso, coisa errada, e o mais velho não fuma. E eu fui criado na rua com carroça, e estudei, morando debaixo do viaduto, estudei no Parque São Jorge, lá, e me sustentava na rua, e me sustentava meus filhos. Mas aconteceu um certo capítulo da minha vida, que uns canalha, alguns canalha, que usava farda, entendeu? Usava farda, matou três colegas meus, que eram carroceiros, que moravam debaixo do viaduto, não sei quem se lembra, o viaduto Belen, que morreu aqueles três. Eu era, pra mim, estar morto também, graças a Deus, me chamaram pra catar uns entulhos. Eu peguei minha carroça pra catar uns entulhos, num, mais ou menos, num troco de cem real. Peguei uns entulhos. Quando eu cheguei lá, os desgraçados, na calada na noite, matou aquelas três pessoas. Inclusive, um deixou o filho em tal lugar, outro filho em tal lugar. Mas aconteceu isso realmente. E dizer também, aonde que a gente foi pegar socorro? Será que a gente vai pegar socorro numa delegacia, fazer o melhor? Não. Nós fomos atrás dos direitos humanos. Fomos atrás do padre Júlio Lancelotti. E aí colocou a boca no mundo, o bicho pegou. Aí eles deram uma esfriada, e voltaram a atacar morador de rua, lá na Praça da Sé. Entendeu? E morador de rua, esses canalha, é pandeiro. É pandeiro. Eles batem a hora que querem. Eles vai lá, limpa a maloca dos caras, como já fez da nossa. tá perto de vocês, eles fazem isso. Amanhã nós estamos aí de volta. Espera vocês, vocês, vocês de pra casa de vocês. Lá nós estamos lá dormindo. Eles fazem a mesma coisa que vocês estão vendo aqui na porta. Acorda a gente, debaixo de chute, põe a mão na parede, e olha, quem tiver devendo, é você que vai pagar. Eles acordavam a gente desse jeito. Entendeu? Isso não é mentira, essa é a realidade. E até hoje acontece. Até hoje acontece. Nós estamos aqui dentro. e ainda mais. O que tem observado na cidade, né, é que tem certos lugares que a população de rua não pode permanecer, né. Não pode ficar, não pode montar suas malocas. Eu acho que quem tá aqui já deve ter passado por alguma experiência com o Rapa, que nem você já falou, que pega os pertences, que muitas vezes você não consegue uma vaga no albergue, porque não tem para todo mundo. Hoje, eu não lembro os números agora, mas enfim, acho que nem metade da população, se quiser ir para o albergue, não vai ter vaga, porque não tem serviço suficiente. Somos 55 mil moradores de rua e temos 15 mil vagas de albergue. Foi a última estatística feita. Ah, eu esqueci de colocar uma coisa. Somos 55 mil moradores de rua na contabilidade, só temos 15 mil vagas. Essa é a estatística última feita. E aí, você então dorme na rua porque não conseguiu uma vaga, um cotidiano que costuma acontecer, né? Vai atrás de vaga, vai ali, vai lá, não conseguiu, infelizmente, dorme na rua. E tem ali seu colchão, seu cobertor, seus utensílios domésticos. Muitas malocas, as pessoas já nem vão mais atrás, já se estabelecem ali mesmo, né? E muitas vezes a GCM chega. E algumas vezes de uma forma violenta, né? Leva, a gente tem relatos gravados de pessoas que perderam, inclusive, seus remédios, né? Documentos. Então, como ao mesmo tempo a gente tem que ter documento e tem os documentos tirados, né? Então é uma relação muito conflituosa, né? A prefeitura tem um nome técnico para isso. Ela chama de zeladoria urbana, né? A gente chama mesmo de higienização. É uma forma de tirar os mais pobres da cidade, para a cidade ficar bonitinha para quem tem dinheiro, né? Então, assim, a gente tem observado isso ali onde a gente está, que é a Rádio Auleste, que tem uma concentração de malocas. Era um espaço de convivência. Também tem o espaço da moca e o espaço do cimento. Acho que vocês manjam, né? Era uma linha na Rádio Auleste. Existe um projeto para aquela região de construção de SESC, existem vários prédios sendo construídos. Então, está tendo uma mudança naquela área, né? E com essa mudança, novos moradores virão, moradores esses que têm condições financeiras e que não querem que tenha morador de rua perto. Infelizmente, é isso. Então, o Estado, o governo, vem fazendo esse favor de retirar essa população e muitas vezes não oferecendo uma alternativa coerente, né? Muitas vezes não tem nem vaga em lugar nenhum, nem um programa de moradia. Então, esse é um processo que tem um nome bonito dentro da faculdade, chama gentrificação. O que aconteceu e tem acontecido em várias cidades do mundo? Eu conversei um tempo atrás com um companheiro do México que veio pra cá e ele falou que o centro do México está passando por uma coisa semelhante ao centro de São Paulo porque o nosso centro da cidade de São Paulo foi assim. Ele primeiro lá no começo da década do século, né? Em 1920, 1930, era um lugar dos mais ricos e aí o centro foi sendo abandonado. As pessoas com mais dinheiro foram morar na região da Paulista, na região de Genópolis, etc. E o centro deu uma esvaziada, tinha bastante trabalhador no centro, bastante indústria e de uns anos pra cá tem se feito uma retomada do centro. Então, a gente percebe vários prédios sendo construídos, os aluguéis mais caros e a população mais pobre não tem vez, né? Então, é um processo que a gente não pode olhar e achar que só está acontecendo comigo, assim. Porque é uma coisa muito ampla. E não só com moradores de rua, mas com as ocupações, muitas vezes, com os trabalhadores e com as trabalhadoras ambulantes, que muitas vezes também tem que ficar correndo rapa, não consegue, né? Então, é bastante feroz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.